Será na noite do próximo sábado, o Baile do Empresário do Ano de 2014. Evento promovido pelo Sindicato do Comércio em parceria com a Associação Comercial de Marabá. Essa será a 20ª edição do baile. A 20ª edição contará com algumas novidades. A gente está fazendo uma mudança até meio bruxa em relação a homenageados, em relação às empresas. Na verdade a gente quer fazer do baile mesmo que as pessoas possam dançar. Então nós estamos montando uma estrutura lá dentro para que as pessoas possam realmente curtir a festa, porque é um momento de confraternização da classe empresarial. E além disso nós temos também esse ano o jovem empreendedor, que a gente está inovando, encampando também no evento do Empresário do Ano. Achamos que é necessário para motivar, incentivar e também reconhecê-lo. Quem será o Empresário do Ano? O Empresário do Ano será o Elcio Petri, titular do Colégio Monte Castelo. O baile conta com uma média de 400 convidados. A solenidade está prevista para ter início às 21h. O local será no Palace Evento, porque em Marabá a gente não tem um espaço maior do que o Palace Evento. Então nós iremos fazer lá uma festa para 400 convidados. Inclusive nós temos a delegação da Federação do Comércio do Estado do Pará, os conselheiros do Sesc Senac do Estado do Pará estão vindo de Belém. Está vindo três ônibus de lá com o pessoal para participar da festa. E também da inauguração do Sesc, que será dia 7, na sexta-feira. Com certeza é a melhor, uma das expectativas, porque o 20º baile, apenas com uma tristeza, que é o primeiro baile sem o Paulinho, que é o grande mentor desse evento. Mas a gente está preparando também uma homenagem a ele, porque acho que é merecida. E a expectativa do baile é das melhores.